E o David Washington que é um capítulo à parte, o David Washington apesar da amostragem ser muito pequena, mas ele vem encantando, ele faz lances muito diferentes, então o lance na qual o João Paulo dá uma quebrada de bola, dá um bicão para frente, ele domina a bola, consegue dar sequência na jogada, achar o Lucas Lima para ir encontrar o Mendoza, isso daí não acontece com o Marcos Leonardo, por exemplo. E o outro lance que ele faria um golaço, similar ao golaço que ele faria na Argentina diante do Nils, mas infelizmente ele acabou finalizando ali com a perna direita, ao meu ver se ele finaliza com a perna canhota ele teria mais chance e também tinha o Mendoza entrando, mas foi uma jogada belíssima, ele entortou o zagueiro do Bahia de uma forma incrível, e o garoto tem apenas 17 anos, então os indícios do David Washington ao meu ver são mais promissores do que mesmo do Caio Jorge e do próprio Marcos Leonardo, então acho que o torcedor santista tem que ficar muito feliz com o que está vendo sobre o David Washington e dar uma calmada na cobrança do Odair, relevar um pouquinho, acho que o melhor caminho é manter o técnico, a gente está falando sobre isso há bastante tempo e me parece que é algo óbvio, depois de seguidas evoluções que a gente vê o Santos tendo. Ainda precisa de muito mais, ninguém discute isso, precisa se reforçar, tem muitas lacunas, muitos buracos no elenco, mas está dando passos, a gente vê o trabalho caminhar e eu acho que isso é positivo. e eu acho que isso é positivo. E aí